Você, minha amiga, quer almoçar com um dos homens com o maior sex appeal do mundo? Olha, eu garanto que tem gente que venderia casa, carro, que daria o dinheiro que... Tô falando de gente rica, né? É a gente que... Nossa! Carol, você venderia o quê pra almoçar com esse... Ai, nada. E o que eu tenho? Meus gatos. Jamais daria... Meus gatos não posso vender. Eu amo eles. Quem é o ator de Hollywood que tá abrindo mão de um dia receber uma fã pra um almoço? Você acredita que ele vai receber... Não é em qualquer lugar. Na casa do lago dele, na Itália. Ele tem uma casa do lago. Sim, ele tem uma casa do lago. Percebe que ele é pobre, porque se ele fosse a Maia e a Maraís, ele teria um lago na sala. Lago na sala. Você vê a diferença da pobreza de um com o outro, né? Ele não, ele tem uma casa lá na Itália e é lá que você pode, inclusive, participar. É uma ação social que ele tá fazendo na internet pra arrecadar dinheiro pra falar o nome da fundação. Vocês vão imaginar quem seja. A fundação chama Clooney Foundation for Justice. Ela é uma fundação pra lutar aí por abuso dos direitos humanos. É nada mais, nada menos, que George Clooney. Ih, fala Faustão, né? Mas ele vai ficar esposa? Isso que eu ia falar, só que tem um problema. Ó, tá marcado já, pré-marcado esse almoço pro dia 4 de agosto. E são só os doadores aí que fizeram doações oficiais pra essa fundação que vão estar concorrendo a esse almoço. O problema é que a esposa dele, a Maul Clooney, também estará. Então, assim, não vá com segundas intenções porque não vai rolar nada. É apenas o almoço mesmo. E a sobremesa não será você. Não, não, não. Nossa, Carol, o pesado é isso em 2019. Não, pesado. A pessoa pensa, né? Eu vou estar lá, vamos ser a sobremesa pra gente comer juntos e tal. Não, não vai. A mulher dele é mais. Sabe de lá, Velocítio. É só realmente um almoço de negócios já preparada. Porque às vezes a pessoa se ilude, gente. Entendeu? Às vezes se ilude. Eu tô aqui pra ser sincera e abrir seu olho, amiga. Agora a demissão sai. Agora sai, né? Agora sai. A pessoa se ilude. E aí sabe como é, né? Júlia, vamos botar um pouco de amor. Vem, por favor. Mais naquele tom permitido pra esse horário aqui nos beijinhos. É melhor, né? Enquanto isso, vamos... Vem, vem, vem.